Um dos mercados digitais que mais fizeram milionários nos últimos anos, que basicamente te permite vender sem ter estoque, você vende pro seu cliente e quem tem que entregar o produto é o fornecedor, um mercado que facilitou muito a vida tanto de quem compra como de quem vende. Eu estou falando do dropshipping, que nos últimos tempos vem passado por momentos muito difíceis, com taxação de tudo que é lado por parte do governo. E o que muita gente pergunta é, será que o dropshipping vai acabar em 2024? Uma coisa eu te digo, em 2024 o jeito de se fazer dropshipping não vai ser nada a ver com o que existe hoje. Vai sofrer uma mudança radical e eu vou te contar tudo isso agora, se vai acabar ou não e o que vai acontecer. E se eu fosse você eu ficava nesse vídeo até o final. Eu não vou te vender nada no final desse vídeo, mas você pode pegar aqui informações valiosas, que podem realmente colocar muito dinheiro no teu bolso. Só que antes de tudo isso, você sabe muito bem que agora é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá, como eu tinha agora aqui, o que a gente sabe é que pelo menos umas 10 vezes por ano as pessoas falam que o dropshipping vai acabar ou morreu, etc e tal. Acontece que nenhuma dessas vezes isso aconteceu, só que agora o negócio é mais sério. Com a taxação de tudo que é lado, taxação de produtos por parte de SMS, agora que vai acontecer uma taxação para produtos abaixo de 50 dólares também, as coisas vão ficar diferentes. Então em 2024, lógico que o jeito de se fazer dropshipping vai mudar completamente e eu vou te explicar tudo o que vai acontecer a partir de agora. Só vai deixar o teu like e se inscreve nesse canal. Com o teu like eu continuo trazendo esses vídeos pra você e se inscrevendo você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. E já abrindo o sininho de quebra. Fez sua parte? Agora vem comigo. Bom, primeiro de tudo, você sabe que o dropshipping é um negócio digital internacional, ou seja, em todo lugar do mundo, seja na Europa, Estados Unidos, você vai ver o dropshipping, que é a intermediação de produtos. Você cria uma loja, coloca esses produtos com preço cheio naquela loja, assim que o cliente comprou na sua loja, automaticamente o fornecedor, ele é informado por esse pedido e o pedido automaticamente vai pra casa do cliente sem que você precise ter estoque, sem que o produto passe pela sua casa, de forma totalmente facilitada. Você apenas tem do que comprar os produtos. E como os produtos da China são produtos muito baratos, a gente consegue colocar uma margem de lucro bem alta. Porém, isso tem mudado por conta das taxações implementadas pelo governo, que vem sendo um bicho papão nesse mercado. Basicamente, no começo do ano de 2023, o governo aprovou uma PEC, onde todos os produtos abaixo de 50 dólares teriam isenção por parte do imposto sobre importação, ou seja, aquele imposto de 60% não teria, porém teria ICMS, que é um imposto sobre os estados, onde você paga 17%, ou seja, produtos abaixo de 50 dólares era 17% de imposto. Então, com esses impostos, as coisas já começaram a ficar mais difíceis. Você pode perceber que no AliExpress o valor começou a ficar lá no carrinho, o total de imposto começou a ficar lá. Tanto no AliExpress, na Chain, na Shopee, já estavam com esse imposto implementado ali no checkout, na hora que você pagava o produto. Alguns dropshippers profissionais que tinham fornecedores ali exclusivos, alguns desses fornecedores pagavam essa taxa, ou seja, eles não pagavam com isso. 17% até relevava. Só que o que vai acontecer agora, depois do dia 1º de janeiro de 2024, é que todos os produtos abaixo de 50 dólares também vão começar a ter o imposto sobre importação, ou seja, vai ficar lá os 60% de importação, mais os 17% de ICMS. Todo esse acumulativo vai virar uma bola de neve de imposto, ou seja, vai basicamente dobrar o valor que se pagava no produto no exterior. Os produtos da China vão começar a ter imposto abaixo de 50 dólares. Nesse momento você deve ficar desesperado, falando, meu Deus, e agora? Todos os produtos vão ser taxados até os menores de 50 dólares, ou seja, eu vou pagar o dobro do produto por conta do imposto? E eu te digo que sim. Só que aí você vem com outra pergunta. Tiago, então é o fim do dropshipping? E eu vou te mostrar isso agora. Bom, para eu te responder essa pergunta, a gente tem que voltar a entender o que é o dropshipping. O dropshipping é a intermediação de produtos, ou seja, você basicamente usa estoques de fornecedores para enviar para o seu cliente. E antes de tudo isso acontecer, o dropshipping nacional, ou seja, utilizar fornecedores do nosso próprio país, de Brasil para Brasil, era quase impossível. Primeiro, porque não tinha fornecedores suficientes, fábricas, etc., não tinham ali no AliExpress, porque não era do interesse do AliExpress abrir para muitas pessoas. Segundo ponto, porque era impossível fazer o dropshipping nacional, porque tinha poucas variações de produtos. Se você pegar um ano atrás, o AliExpress tinha menos de 10 mil produtos, ou seja, menos de 10 mil SKUs aqui no Brasil registrado. Hoje, são mais de 300 mil produtos registrados aqui no Brasil. Então, com tudo isso que está acontecendo, o AliExpress, como não é bobo, começou a abrir lex e chamar novos fornecedores que estão já aqui no Brasil. Por isso que várias fábricas e vários fornecedores estão criando contas e utilizando o AliExpress como fornecimento nacional. Está acontecendo agora no AliExpress uma coisa que todo dropshipper queria antes, só que nunca conseguiu, que era exatamente formalizar o dropshipping nacional, que era inviável por conta de tudo isso que eu te contei. Falta de variedades, não tinha muitos fornecedores, e outra, os fornecedores que tinham ainda eram muito caros. Não dava para competir com os valores internacionais, sendo que tudo isso está mudando. Eu diria que o que está acontecendo agora não é o fim do dropshipping, mas uma sofisticação do mercado. Onde os produtos vão estar aqui no Brasil, os fornecedores vão estar no seu próprio país, chegando mais rápido na casa do cliente, e cada vez mais variedade. Como é o caso desse produto, por exemplo, que eu estou vendendo, que basicamente ele está aqui a R$30,00 no internacional, mais R$17,00 aqui no frete. Ou seja, eu pagava aqui nesse produto mais ou menos ali R$48,00, R$49,00. E aqui no Brasil esse mesmo produto se encontra por R$15,00 e o frete totalmente gratuito. Mas já como isso está acontecendo de forma tão rápida? Como tantos fornecedores estão entrando? Como os preços estão começando a estar atrativos? Por que isso está acontecendo? Porque toda aquela demanda de dropshippers, toda aquela demanda de pessoas que compravam de forma internacional, ela ainda existe, ela ainda compra. Essas pessoas não pararam de comprar na internet. A diferença é que agora elas compram do Brasil para o Brasil. Aqui é o Brasil! E o AliExpress, como eu te falei lá no começo, que ele não é bobo, ele viu essa demanda inteira, ele falou, não, agora é hora da gente utilizar os produtos que já estão aqui. E abriu esse lag para várias e várias empresas entrarem. Como várias empresas, várias fábricas, vários fornecedores estão entrando ali, eles precisam de um preço competitivo. Eles precisam de um frete competitivo para que as pessoas possam escolher eles. Então aqueles gato pingado que tinham de fornecedores brasileiros ali no AliExpress, cobrando o olho da cara por produtos, ou até mesmo um frete gigantesco, isso não existe mais. Eles vão precisar abaixar esses preços, eles vão precisar de fato ser competitivos no mercado para que as pessoas possam comprar. E aquele dropshipping nacional que as pessoas tanto sonhavam, simplesmente vai começar a acontecer em 2024. Então pode ter certeza que em 2024 o modelo de dropshipping vai mudar completamente e os fornecedores de dropshipping vão passar a ser nacionais. Do Brasil para o Brasil e o melhor de tudo, com zero de imposto. Mas Thiago, o que vai mudar nisso tudo? Bom, duas coisas vão mudar e eu preciso que você anote isso daqui. Primeiro de tudo, como eu te falei, mais e mais fornecedores estão entrando no AliExpress de forma Brasil para Brasil. Segunda coisa, os preços estão ficando cada vez mais competitivos. Só que temos um terceiro ponto. Para as regiões mais difíceis, talvez o frete fique um pouco mais caro. Ou seja, se for uma região ali para o Acre, uma região onde o acesso é um pouco mais difícil, talvez o frete fique um pouco mais caro, porque quando é um frete ali Brasil-Brasil, geralmente ele fica um pouco mais caro. Já para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ele é geralmente um frete gratuito também. Os fornecedores já estão trabalhando com isso. Só que só da gente ver, em um ano, sair de 10 mil produtos para 300 mil produtos aqui no Brasil, é algo muito gigante. Ou seja, toda aquela demanda que comprava no Internacional, vai continuar comprando, só que agora, do Brasil para o Brasil. As integrações vão continuar as mesmas, mas a gente consegue ver que em 2024, o ano vai ser do Dropshipping Nacional. E eu diria que essa é uma nova era, não só do mercado, com uma nova oportunidade para se ganhar dinheiro. Com os produtos chegando mais rápido, o cliente comprando cada vez mais na sua loja, por conta da recorrência. Quando o produto chega mais rápido na casa do cliente, ele compra mais vezes. Isso vai ser uma nova etapa do Dropshipping. E quem souber aproveitar essa etapa, vai ganhar muito dinheiro. Então, se a sua pergunta no começo era, será que vai acabar o Dropshipping? Eu diria que é o recomeço de um novo mercado. Então, se eu fosse você, eu já me preparava para tudo o que vai acontecer. E existem já plataformas de própria criação de loja, que já estão preparadas para o Dropshipping Nacional. Uma delas, por exemplo, é a Nuvem Shop, que já se preparou para tudo isso, que já enxerga esse mercado de Dropshipping Nacional há muito tempo. Só que isso nunca aconteceu, por conta de tudo que eu te falei, mas agora é o ano perfeito para isso começar. Então, se você for criar sua loja, vai na Nuvem Shop, cria sua loja, deixa tudo criado, arrastando e soltando você cria. O pessoal vai te dar um suporte total. Você tem 30 dias grátis, mais 25% de desconto na sua primeira mensalidade na Nuvem. E eles já estão preparados para o Dropshipping Nacional. Existem diversos fornecedores lá que já estão com integração. E depois que você cria a sua conta, você já pode começar a fazer o Drop Nacional com a Nuvem Shop. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você começar o quanto antes. Afinal, quem chega antes, bebe água limpa. E eu quero fazer algo por você. Você quer que eu te mostre mais vídeos e aulas gratuitas aqui de como fazer o Dropshipping agora de forma nacional e começar 2024 com essa oportunidade incrível e ganhando dinheiro? Se você quer esses vídeos, comenta assim, Thiago, faz mais vídeos de Dropshipping Nacional. Sempre quando vocês pedem aqui, eu atendo o pedido de vocês. Vocês realmente fazem parte disso tudo, são uma locomotiva e eu vou sempre estar aqui ajudando você. Não se esqueça do seu like para continuar trazendo esses vídeos, se inscrever e habilitar o sininho para não perder nada. Eu espero que você tenha gostado dessas informações e realmente são informações valiosas. Meu nome é Thiago Hora, esse foi mais um Hora de Negócios e eu te vejo no próximo vídeo.